Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Finalmente conseguimos chegar aos 300! Ai, antes do meu aniversário, eu não sei como. Muito obrigada! Mas vamos ao vídeo de hoje. Este livro, aqui... Este livro está no chão do meu quarto há para aí dois meses. Ou seja, ele serviu de peça de coração para o meu segundo vídeo, o guia de forma 1 para a tóxica, vou deixar alguns aqui em cima. E ele tem estado no chão desde então. Pai, há dois meses mesmo que é responsável. Eu sei, só que ele não está a incomodar. Por isso é que ele ainda não foi para o sítio. Mas eu prometo que a seguir este vídeo eu vou pô-lo na prateleira. Eu nunca li o livro, ou seja, já olhei para as fotos, mas nunca tive o trabalho de ler o livro. E pensei... E assim como tinha visto um quiz de Fórmula 1 no canal da Veloz já para há um ano, eu pensei em... Desculpem, eu tive que pôr o replay do lance troll do vídeo. Desculpem. Eu sei que se calhar... Eu estou a gravar isto à terça. Hoje ainda é um meme, mas se calhar de sábado já não é um meme, mas eu tive que o incluir aqui. Portanto, peço desculpa. O vídeo de hoje é eu envergonhar-me a mim própria. Sim. Eu vou fazer este teste, este quiz dos campeões do mundo da Fórmula 1. Vamos lá ver como é que corre. Eu vou partilhar a tela para vocês irem vendo o meu falhanço total, não é? Vamos lá. Fórmula 1, iFantasy. Ai, a minha fantasy está terrível. Tenho que fazer um vídeo sobre a fantasy. Não é que eu perceba muito, mas... Fórmula 1, F1, quiz. All Fórmula 1, trivia, quizzes, and games. Pode ser este. Ai, Jesus. Dez minutos eu não vou conseguir. Nem cinco minutos eu não os sei todos. Eu tenho a certeza. Play the quiz. Então, vamos começar pelos mais recentes, não é? Max Verstappen 2021. Estou a brincar. Mas, será que eu escrevi aqui? Verstappen. Há bolas. Não. Nem o pai. Nem o pai foi um vencedor. Não, vamos lá a sério. Isto é uma coisa a sério, porque temos aqui tempo. Então, Lewis Hamilton. Em 2016. Nico Rosberg. Em 2010 a 2013, obviamente, Sebastian Vettel. Em 2009, Copron. Jensen. Button. Ferra... Ah, o Kimi. Não é? Kimi. Raikkonen. Peraí. Bizu! Shhh! Continuar. Bizu! Corre no... Alonso. Schumacher. Pronto. E com isto já temos 23. Eu dava-me por contente se acertasse só estes 23. Mas eu ainda sei alguns. Portanto, vamos ver o... Mika... Mika... Ai, Akin... Ai... Akinen. Temos... Dois... Pois, temos o Nigel... O Nigel... Ai... Nigel Mansell. O Jacques... Ai, eu não sei escrever. Villeneuve. Exato. Ai, 1996. O que é que foi? O que é que foi em 1996? Ai... Ah, oh! Burra. Burra. Ai... Se tu não acertasses este... Damon Hill. Ah, Damon Hill e já podemos pôr o pai. Graham Hill. 93... Ai, eu já não... Espera, vamos começar com outros que tu conheças. Ayrton Senna. Alan Prost. Nicky Lauda. James Hunt. Mais. Ai, eu não sei... Ai, eu não sei escrever o nome. Stewart. Jackie Stewart. Bolas. Os brasileiros. O... Nelson Piquet. O... 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 Como é que é o primeiro nome dele? O Fittipaldi. O... Se calhar só vai assim. Fittipaldi. Ah! Fittipaldi. É Marcelo Fittipaldi, exatamente. Ai, já não sei mais. Quer dizer, vamos... O primeiro, o Nino Farina. O Manuel Fangio. Manuel Fangio. O Mike Hawthorne. Ai, está-me a faltar alguém conhecido, de certeza. Ai, havia um que é o... Mas eu não sei escrever o nome, por isso nem vou tentar o Jody... Jody Skechers, que é o Mark? Não. Ai, como é que é? Ai, não sei. Não sei como é que ele se chamava. Ai, o... Está aqui o nome, o... Com a Bra... Brabham. Exato. Bra... 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 Desescrever. Bra... Brabham. Exato. Se continuo... Ai, falta-me aqui alguém. Ai, falta o americano. Aquilo que estava na McLaren bolas. O... Andretti. André, boa. Tivemos uma pequena pausa para anúncios. Estou brincando. Tivemos nada. Foi a máquina que sobreaqueceu e parou de gravar em 4K, por isso... Tive que pôr pausa aqui, mas vamos lá. Eu prometo que não fui procurar mais nenhum, ok? Prometo. E havia um... Ai, havia um que a minha mãe estava sempre a falar. Tive certeza que é este aqui na Williams. Mas eu não sei. Então, espera aí. Eu já pus o... O pai do Rosberg. Não, tu não. Ah, o Kiki Rosberg, ok. E aqueles primeiros também com a Ferrari, 1952, 1953. Ai, bolas. Desisto. Pai, se eu não souber... 61 em 71 é muito bom. Acho eu. Se calhar não é nada. Há aqui maneira de ver os outros. Ah, este... Há aqui um que acertou em 34 segundos. Os 71 nomes. Se é impossível, foste copiado, de certeza. Ah, este da Williams. Eu podia ir aqui ao livro, não é? Eu podia ir aqui ao livro. Ah, pronto. Pronto, está aqui os nomes. Afinal. Pronto, eu vou pôr aqui give up, porque eu não quero estar a ver. Oh, bolas. Eu não sabia. Ai, que estúpida. É tão Alberto Ascari. Das curvas no circuito. Ah, bolas. Jodie Ske... Ske... Skester... Skester... Skecher. Era esse que me faltava, pá. Alan Jones. Era aquele 1980 que a minha mãe fala. O Jochen Rind. Ai, eu lembro-me de ver esse... Um documentário. Oh, bolas. O Jim Clark. Quem mais? Phil Hill. Nossa, que não o conheço assim muito bem. John Surtey. Ai, eu já ouvi falar dele também. Num documentário da Sky. Eu tive 86 e a média 62. Ah pá, não é muito mau? Podia ser pior, né? Eu quero que vocês comentem aí embaixo quantos vocês conseguiram. Ok? Este foi um vídeo mais pequeno, mas não faz mal aqui imensos quizzes que eu posso experimentar. para os próximos vídeos, para os próximos vídeos. Deixem um comentário com sugestões de quizzes para eu fazer nos próximos vídeos. E eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto. Subscrevam o canal. Temos quase... Quase não. Não vale a pena dizer que estamos quase nos 300 porque não os temos. Mas estamos a crescer lentamente, passinho a passinho. Passito, passito. Sobe, 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 sinto. Se eu pudesse cantar neste canal... Acho que ia perder todos os subscritores. Eu espero que vocês tenham um bom fit de semana. E até ao próximo vídeo. Adeus.